Fala, exploradores! Como estão vocês? Tudo bem? Aqui, mais uma vez, é Josimar Campos e esse aqui é meu canal, o Viajante Explorador. Seguinte, hoje eu tô aqui pra fazer uma viagem bacana aí à Dona Gardênia. Hoje eu tô indo pra Campinas, em São Paulo, partindo aqui mais uma vez da rodoviária de Belo Horizonte e eu convido vocês pra seguir em mais uma viagem de ônibus a bordo da Expresso Gardênia. Vamos lá? Tchau, tchau. Alô, obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto